E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Galera, como vocês viram no título do vídeo aí, desafiozinho aqui com o carro do Bruno Barre. Ele acabou de postar um vídeo aí dando um 360 no seu Nissan 350Z Turbo. E o que o tiozão vai fazer? Tiozão que não é bobo nada, tô aqui no simulador, posso fazer à vontade que não vai quebrar nada. Eu vou tentar fazer diferente, vou tentar fazer um back-entry e um 360 na mesma volta, na mesma pista. Um seguido do outro, dá um back-entry e logo depois dá um 360 no carro do Bruno. Eu tô aqui em Modena, na Itália, num circuito muito bacana. Inclusive vai ter uma etapa agora do Drift, qual que é? National, acho que vai ter uma etapa lá em Modena, vai ser muito top, então curtam lá. Então galera, vamos lá, vamos mostrar pro Bruno aí que o Nissanzinho dele faz milagre, vamos ver. Ó, primeiro, vou entrar aqui no carro, deixa eu mostrar como que vai ser. Vou tentar fazer, né? Eu vou tentar vir aqui nessa reta, que é a série dos box, e mandar um back-entry aqui. Tem que mandar um back-entry aqui, nessa primeira curva. Vou sair no Drift aqui, Drift, tal, 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 e já vou mandar um 360 aqui, cabuloso, pra entrar nessa outra curva aqui. Eu tô apontando, como se estivesse dentro do carro. E dar um outro 360 nessa curva aqui. Depois eu vou continuar no Drift aqui, porque essa pistinha é muito show. Mas, o mais importante é acertar o back-entry e o 360. Vamos ver se vai sair de primeira ou de terceira, vamos lá. O negócio é sair o desafio, beleza? Vou ligar minha câmera interna, pra vocês verem o trabalho do volante aqui, e vambora pro rolê. Tá bom, galera? Vamos lá, preparado aqui. Vou ter a segunda onda, pé embaixo. Terceira. Vamos tentar dar o back-entry lá aqui de cara. Errei o back-entry. Vamos lá, vamos de novo, vamos voltar pros box. Vamos lá, de novo. Tem que acertar o back-entry pra depois tentar o 360, né? Quase que saiu o back-entry de primeira. Ah, perdi o ponto de novo da curva. Tem que acertar a velocidade certinho, o ângulo certo. Agora foi. Agora o 360. Ficou embaixo. Ah, garoto. Ah, perde. Quase que deu certo. Vamos tentar. Uma tentativa. O back-entry pra sair, hein? Que isso. Bonito, né? Agora o 360. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Foi maravilhoso, não, mas... Aí deu, hein? Ó. Ó. Segura a terceirinha. Essa pistinha é muito gostosa, velho. Segura. 360. 350. Olha o S. Seguro a garoto. Segura, garoto. Ah, moleque doido. Ah, moleque doido. Vamos lá na areia. Vamos fazer um árabe aqui agora. de quarta ó que pena que pegou a areia aqui velho a gente tem 60 aqui então de terceira ah moleque doido ó galera é isso aí desafio concluído eu acho que valeu né cara eu acho que valeu porque foi top vamos tentar entrar nos box agora vamos lá, vamos inventar a moda aqui né vou passar direto aqui já que nós estamos aqui na gravação vou passar direto aqui vou tentar dar uma entrada nos box cavalo ali, mas vai dar certo vamos sair aqui agora para a reta dos box o negócio agora é calcular vamos mandar aqueles aquele árvore aqui chegando nos box vamos pegar a graminha é isso aí galera chegamos galera espero ter gostado do vídeo se gostaram já deixa aquele like aí manda lá para o Bruno fala para ele ver o zeto dele aqui fazendo bonito no back-end e no 360 galera é isso aí até mais valeu e fui é isso aí é isso aí não é isso aí é isso aí Tainteiro, toca o negócio aí